Nessa história diferente, o inteligente que se perde em sua mente Mas é assim, eu já sabia, quando as perguntas já se tornam sua rotina E de repente perdeu a força, e o grito é tudo que consegue sair da sua boca E o medo bate, mas não disfarce, grite para quem consegue te ouvir Não se cale, siga em frente, o mundo gira e tudo volta diferente Maturidade não é idade, é assumir que o sofrimento fez parte Do processo da cura para o medo e para a angústia E que o choro é o que rega a semente mais escura E você tem um pai disponível, que não se cansa de dizer que está contigo Chame-o com fé, ele responderá Me socorre do meu próprio entendimento Achei saber, mas me perdi, estou com medo Não tenho forças nem pra me mexer Preciso de um pai, um Deus pra me defender Assumo que errei e perdi o controle Assumo estar fraco e sem ninguém por perto Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me socorre do meu próprio entendimento Achei saber, mas me perdi, estou com medo Não tenho forças nem pra me mexer Preciso de um pai, um Deus pra me defender Assumo que errei e perdi o controle Assumo estar fraco e sem ninguém por perto Me ajuda 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 Me ajuda